Salve pessoal, o Isaac e o Jeff aqui, sejam muito bem-vindos a este canal Hoje vamos mostrar um negócio interessante nessa chavinha chamada Lock Essa chave é uma chave 2FA, já fizemos review aqui no canal Eu venho utilizando ela basicamente há 3 meses E um review do coração agora Ela é uma chave que funciona muito bem E utilizando no dia a dia se mostra realmente bem dura Bem dura, eu posso dizer assim Porque ao utilizar no meu chaveiro na moto, por exemplo Fica batendo no negócio, pega água E ela se mostra simplesmente funcional Muito boa, está muito boa realmente, eu recomendo E hoje a gente vai testar com a tecnologia NFC Que é o Near Field Communication A gente vai usar um celular aqui Para basicamente aproximar, fazer uma autenticação de dois fatores Vamos ver se realmente funciona, eu nunca fiz o teste A gente vai testar junto aqui Eu sei que você está olhando o meu olho aqui Não acabei de sair de uma conjuntivite Está difícil a minha vida Vamos lá, vou fazer o teste aqui Primeiramente eu vou tirar essa capa Para ficar menos rosas Pronto, vamos deixar o negócio mais breque Estou usando um iPhone 8 aqui para fazer esse teste E a gente vai começar a partir de agora Para fazer a autenticação de dois fatores Para ver se o funcionamento desse esquema Vamos lá, eu estou ativando aqui a gravação de tela Você deve estar vendo agora já aí do lado aqui Acho bonitinho Vamos fazer então a primeira autenticação pelo Facebook Vamos lá, Facebook Vamos clicar aqui em um menuzinho Configurações de privacidade Atalhos de privacidade E usar a autenticação de dois fatores A gente vai ter Mensagem de texto Aplicativo de autenticação Mensagem de texto já falei que é inseguro Não utilize de maneira alguma Se for Ah, eu não tenho condição de comprar a chave Cara, eu uso o aplicativo de autenticação Não é tão seguro assim Mas funciona Mais segurança é realmente com a chave Porque é físico E trabalha totalmente offline Chave de segurança aqui E continuar A gente vai registrar A chave de segurança A lock aqui Beleza Agora provavelmente eu vou ter que Encostar aqui Vou encostar Você está vendo aí Encostei E tcharam É isso Vamos ver se está certo agora Está lá Jefferson Tatiana Security Você precisará usar a chave para verificação Adicional dia 1º de agosto de 2022 Então está lá Está feito o esquema Você sai por aqui Botar meu e-mail E ele vai pedir a chave 2FA Que é a lock E ele está pedindo a chave aqui Agora é só inserir aqui no computador No caso No celular Seria encostar Mas como eu não consegui sair da conta Porque é difícil Não uso muito o Facebook Mas não está saindo de jeito nenhum Então a gente vai por aqui mesmo Vou encostar Encostei a mão lá E pronto Deixa eu não salvar aqui E conseguir logar Então cara Sempre que você for fazer O acesso em qualquer lugar Você vai precisar Dessa chavezinha Para fazer o acesso Você não vai ter como Fazer o acesso sem a chave Tá bom E a tecnologia NFC É assim Bem de boa É isso pessoal Mais uma vez Testado e aprovado E se você quer Ter experiência com essa chave Que eu recomendo Você pode adquirir Com um cupom Desconto bem legal Vai estar o link Aí na descrição Desse vídeo Tá bom Muito obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo Fui E Tchau